Grande parte da cultura brasileira tem influência de muitos países. O Museu Afro-Brasil, por exemplo, destaca as principais características africanas presentes na identidade e no patrimônio brasileiro. Confira na reportagem de Beatriz Magalhães. O Museu Afro-Brasil foi criado a partir da coleção pessoal de Emanuel Araújo, artista plástico baiano, diretor e curador do projeto. O museu nasce em 2004 a partir de um acordo onde o Emanuel Araújo, que é o curador e diretor desse museu, decide, como contrapartida de uso desses espaços, instalar esse museu que pretende pensar a contribuição desses negros que vieram por meio da escravidão. Uma das obras que mais me tocou foi exatamente a do Navio Negreiro, que você sente realmente... é uma coisa bastante tocante. Você parece que sente a presença, sente essa tristeza, essa violência que foi feita contra o negro. Com mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, fotografias e documentos, o acervo inclui diversos aspectos do universo africano e afro-brasileiro. É muito bom o povo ter a consciência de visitar este local para relembrar como era antes e aprender mais a valorizar as pessoas como um todo igual, entendeu? E, para a minha experiência, é uma olhada sobre as coisas que antes de ser, e isso me enfoca de um modo emocional, porque a maioria disso parece que pode ser eu, ou alguém relacionado a mim. E eu acho que é bom que nós preservamos e não esquecemos que isso é a coisa que aconteceu na nossa história. Você pode contar um pouco dessa obra específica, do museu? Bom, esse é um trabalho que me trouxe para o museu. Em 2006, foi o ano que eu apresentei esse trabalho pela primeira vez aqui, e desde então ele faz parte do acervo da Mostra Permanente. Eu era estudante de arte, sou mineiro de Minas Gerais, então, para mim, foi incrível, porque, além de poder expor um trabalho, eu expunha dentro de uma instituição que potencializava questões que me provocavam como estudante e como jovem negro que gostaria de tratar de questões não só artísticas, como políticas também. Então, esse trabalho, ele reflete um pouco esse período. Ele já tem hoje dez anos, então eu já consigo olhar para ele com muitas histórias, então é difícil falar um pouquinho dele. Atualmente, o espaço conta com mais de seis mil obras, que envolvem diferentes aspectos da cultura negra, como objetos religiosos, práticos, artísticos e pessoais. O museu fica no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, no Parque Ibirapuera. A entrada à exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil acontece de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde.